Olá, graças e paz, aleluia, vem cantar comigo, adore ao Senhor, basta apenas uma palavra e a tempestade se acaba. Esse é Jesus, que tem todo o poder. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, a carne é um furacão, e a vida é um barquinho buscando direção. Descansa a minha alma, que acalma a tempestade, que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que vença uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar, vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas, minha fé diminuir. Perdoa se pensei, que nem ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar. O silêncio de Deus, é o mesmo que morrer. Não significa, por não te adorar. És meu óculos, todas as vezes nós mesmos. Ficamos em tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, que vença uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, sem fé, impossível. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Palmeiras que esperam o Senhor, renovarão as suas forças. O vento está soprando, mas é te adorando, que vença uma da aflição. E caminharão, e não se fadigarão. Isaias 40, 31. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluia! Disse Jesus, sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é a luz do mundo.